Produtos Baratinhos do Verão Produtos Baratinhos do Verão Produtos Baratinhos do Verão No dia que eu troquei esse por esse A diferença de queda de cabelo foi absurda Porque esse shampoo deixou o fio muito rígido E quando o fio fica rígido ele fica muito aderente Ele gruda muito na escova, na mão E o fio de cabelo realmente sai com uma certa facilidade Se você pegar um fio aqui e puxar Ele sai, né? Então você passando a escova Então ele acaba agarrando muito E a cabeça caia, caia, arrebentar Então meu cabelo caiu muito, arrebentou muito E quando eu troquei eu senti assim uma melhora incrível Então eu vou, eu continuo gostando desse shampoo Continuo, vou continuar usando Mas não vou usar mais diariamente Como eu vim usando Então se eu quiser eu vou deixar ele aqui Quando eu quiser, eu chego em casa, vou lavar o cabelo Já vou direto pra rua, eu vou usar ele Mas não vou usar mais ele diariamente Então eu quis dar assim esse retorno pra vocês Porque no outro vídeo eu tinha falado que eu tinha gostado muito Então agora eu tô usando essa linha da Euseve, tá? E uma linha, uma, algo Deixa eu só contar rapidinho É... Eu não sei se vocês já viram Mas tem aqui no Youtube Umas meninas mostrando uma hidratação Que elas dizem que é maravilhosa Usando glicerina Então você pega uma garrafinha de glicerina Que você compra na farmácia Quatro reais e pouco Passa nos fios, nos fios secos Depois você lava E você enxaga O seu cabelo fica lindo e maravilhoso Várias meninas dizendo que adoraram isso Que realmente é muito bom Que equivale a uma hidratação de salão de cabeleireiro Então eu fui, eu experimentei Porque eu já tinha ouvido o médico falando Que a gente não precisa gastar tubos de cremes Pra anti-envelhecimento Anti-aging O que a gente precisa na nossa pele é hidratação E um produto que ele falou que era excelente pra hidratar Era glicerina Então eu comecei a passar glicerina no rosto E realmente, gente, você passar glicerina assim no rosto Eu que gosto de passar muito aqui nessas linhas de expressão É realmente maravilhoso Você passa, você logo sente que aquece Porque eu acho que quando aquece também a pele absorve um pouco mais E você ri assim As rugas não aparecem Que está extremamente hidratado Então é como se você tivesse colocado botox Mas eu nunca passei assim pra vocês isso como um bafão Porque eu acho que a glicerina Ela não some da pele Ela fica com a pele muito, muito, muito oleosa Muito assim Então você passa, tá com a pele hidratada Mas aí você passa o dedo, tá aquilo muito oleoso Então eu acho que tem coisas melhores pra você passar Nessas linhas de expressões Uma coisa que eu tô passando e tô amando É Bepantol Gente, Bepantol pra rugas é ótimo Você passa, além de hidratar Eu não faço mamas de maquiagem sem antes passar um Bepantol E dá também um certo brilho É como se fosse assim um iluminador Muito bom, mas não fica tão oleoso como a glicerina Enfim, elas falaram que passava glicerina no cabelo E eu fui passar Eu realmente passei Lavei E realmente eu gostei Eu achei que o cabelo ficou bem bacana Não achei que foi aquela maravilha que elas estavam falando Mas eu achei que ficou uma coisa boa Uma coisa bacana Se você pegar na garrafinha de glicerina e ler atrás Você vai ver que é realmente extremamente hidratante aquilo Então se você passar no rosto Você pode passar Você pode passar na pele, no corpo Ou você pode passar no cabelo Enfim Mas o que aconteceu comigo? Eu passei Achei que meu cabelo ficou legal Ficou bacana Ficou forte, ficou bonito, ficou brilhoso Enfim No dia seguinte eu fui à praia Gente, quando chegou na praia Meu cabelo Ficou duro Mas duro, duro, duro demais Eu não conseguia pentear Eu não conseguia pentear Eu passava creme E o creme não desembaraçava Ficou horrível Então quando eu cheguei em casa Ainda bem que eu já tinha comprado esse shampoo E eu tinha essa ampolinha aqui Eu falei no outro vídeo Que eu tinha adorado a ampolinha vermelha Essa quando eu fui comprar a ampolinha vermelha novamente Eu vi essa aqui verde E tava assim, novo Então eu tava sem óculos Eu não lia a caixa Mas eu vi o novo Eu falei assim Então é um lançamento Eu vou comprar pra experimentar Gente, essa ampola Depois quando eu cheguei em casa Que eu fui ler É pra cabelos cacheados Gente, mas eu amei essa ampola Gente, eu só comparo essa ampola Com um produto da linha da Sebastian Eu trabalhei em salão de cabeleireiro E uma linha que caiu otimamente no meu cabelo E que eu amo É os produtos da Sebastian Eu acho realmente divinos Isso aqui eu achei divino também Gente, isso aqui foi a minha salvação Eu cheguei em casa com o cabelo duro Aí Gente, meu cabelo é o seguinte Meu cabelo é super fininho É lisinho Aqui em cima Você botando a mão Ele tem um contato muito agradável Ele é gostosinho É lisinho Vai chegando aqui pras pontas Ele começa a ficar áspero E começa a agarrar Agarrar os fios Gente, com essa ampola Sumiu isso E também é assim Às vezes meu cabelo tá direitinho Eu arrumei Mas eu vou pra rua Eu vou pra academia Tá aquele calor insuportável Você passa a mão nas pontas Tá aquilo agarrando Aquilo Ressecado Gente, olha só Com essa ampolinha Olha como desliza Gente, isso nunca Tinha acontecido no meu cabelo Eu não sei Aí eu lendo aqui Diz que é pra cabelos cacheados Que ressecam muito as pontas Isso aqui não é um ativador de cachos Mas é uma ampola que hidrata demais Gente, eu não quero outra vida agora É realmente maravilhosa essa ampola Gostei mais do que A vermelha A vermelha eu achei ótima Mas essa realmente pra mim Olha as pontinhas Gente A minha pontinha Agora Ela ficou assim Qual é a palavra que eu vou usar Ela ficou Maleável Ela ficou Emoliente A palavra é essa Emoliente Olha como que tá a pontinha Gente, sinceramente Meu cabelo não era assim No vídeo Até eu acho que o vídeo Ele é muito benevolente Assim, né Com a imagem Parece que ele tá mais bonito O cabelo Mas o meu cabelo era muito seco Olha, mas olha só Olha só, gente Super macio Eu amei Então agora eu tenho Essas ampolinhas em casa Adoro fazer na sauna Eu vou na sauna Eu lavo com shampoo Eu realmente Eu não sei porque Que eles mandam lavar Eu nunca fiz isso Eu sempre lavei shampoo E passava ampola Mas agora eles estão dizendo Que você usa shampoo O condicionador Mais ampola Eu tô fazendo isso Então eu lavo Shampoo, condicionador Vou pra sauna E passo essa ampolinha E realmente O meu cabelo Fica maravilhoso Ele seca Depois que ele seca Eu não faço escova Eu pego uma chapinha E só dou uma finalizada Porque eu acho Que a chapinha Ele deixa um brilho Não sei se fecha a cutícula Eu não sei explicar Não sou cabeleireira Mas realmente Eu acho que fica assim Fantástico Eu mostro mais esse lado No caso da luz, né? Então realmente Se você aí tá com as pontinhas secas Eu sugiro que você experimente Essa ampola Não é nada caro Se você não gostar Você não vai ser motivo De xingamentos Aqui no YouTube, né gente? Mas é baratinho Você pode comprar ela individual Ou você pode comprar ela na caixinha Eu agora vou comprar A máscara de massagem Só não sei se eu compro A máscara vermelha Ou a verde Realmente eu não sei Se eu deixo só a ampola verde Mas é pra cabelos cacheados Mas eu amei Essa ampolinha Gente, então essas aí São as minhas dicas Aí você vai me perguntar assim Ah, mas foi a glicerina Ou foi a ampola Que deixou seu cabelo macio? Eu acho que foi a ampola Porque depois eu já usei a ampola Sozinha e gostei do resultado Agora a glicerina Eu realmente Eu não vou usar mais ela Pura Eu posso até usar A última vez que eu usei Porque até a menina fala assim Ah, se não ficar bom Na primeira vez Você usa na segunda vez Então na última vez Que eu pintei a raiz Do meu cabelo Depois que eu pintei Eu passei a glicerina Nas pontas Aí depois lavei Shampoo, condicionador E fiz a hidratação Fica fantástico Mas aí não vou usar mais a glicerina sozinha Porque eu achei que Dá uma enrijecida no fio E... Mas eu acho assim Que a glicerina Se você colocar azeite no cabelo Vai dar o mesmo resultado Porque eu acho que o objetivo desses óleos É pra abaixar os fios Como o meu cabelo caiu muito E arrebentou Eu tava com muito friso Então depois do óleo Que se você passa um azeite Assim no cabelo Um óleozinho de amêndoas Ou um de uva Óleo Johnson também é muito bom Ele abaixa muito Muito bom, né? Ele abaixa muitos fiozinhos E não fica assim Tão aquele arrepiadinho Bem, é isso, gente A minha sugestão aí De shampoo Beber bom e barato Com uma ampolinha de massagem Pra seus cabelos Ficarem tudo de bom Porque cabelo é tudo Na vida de uma mulher Não é mesmo, gente? Um beijo, gente E até o próximo vídeo Com certeza Tchau Tchau